Lil, 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 Bil, Bit Valanima, Ibicoco, baboso libucoco Tu vai o te nome A gente a BC Lil bo no bilo Olha qua capa, olha qua capa Olha qua capa, olha qua capa Olha qua pia, olha qua pia Olha qua pia, olha qua pia Quer casa um mil e dois mil Quer casa três mil e três mil Quer uma quinta 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 Nos dias todos é buluzem Aqui tem shul, aqui tem shul, aqui tem shul, mata Que não tem dinheiro, dinheiro, que não tem dinheiro, dinheiro Chula, chula, chulo, meu puto xurilo, a nengue, voce sabe que eu sou do chilo Mão de vaca que não entra cá tranquilo, se o pau não tem, que é bem agarrado Mas o cumbu dele sai bem enrolado, parece um pica que tá sem fumado Parece um pica que tá sem fumado De todos os produzois, o blogger das novidades Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca Se caixa dois mil e dois mil, se caixa três mil e três mil Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca Aqui tem shul, aqui tem shul, aqui tem shul, mata Aqui tem shul, aqui tem shul, aqui tem shul, mata Bata, bata, bata Tome, 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 tome Eu lhe la! Eu lhe la! Eu lhe la mojado! Eu lhe la zojado! Eu lhe la! Eu lhe la! Eu lhe la môjigue! Já vou sober visitar e me lo... A chique! Aqui está bebê Ali está pedi! Mata! Xuluma! 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 E velha, velha, e velha, e velha, data bu kolo ala li laba E velha, velha, não luta, e velha, e velha, data bu kolo ala li laba Aqui tem chulo Aqui tem shul Aqui tem shul